Vamos pegar tesouro... Vai sobreviver uma galera aí, mas... Deve matar a boa parte. Falou, João. Boa noite. A gente não vai perder o pé ainda. A gente não vai perder o pé ainda. É uma merda. Essa mecânica de voltar dos mortos, mortos-vivos... Eu entendo porque ela existe, mas não gosto da forma que ela é executada. O Império está abençoado em todos os lados. Por os savagos e os inolvidos. Mas você é muito bem-vindo. Irmão, você veio a atender pelo seu sininho? Falando neles, essa é a hora de tentar convidar eles. Cara, eu aceito a aliança militar. Se você entrar em guerra com a Silvânia... Eu não peço dinheiro. E eu ainda entro em guerra com toda essa galera que você está aqui. Essa máquina, né velho? Ela só quer ser ajudada. Ela não quer ajudar em nada nunca. Então, vai se foder. Puxa-se para o Sigma. Essa batalha é até calor. Deixa eu ligar o ventilador aqui. Eu vou escourar os inimigos do Sigma de essas linhas. De todas as linhas. De todas as linhas. Mais um para a lista aí. Poxa, minha caravana conseguiu chegar, hein? Eu vi ela encarando de cara lá, velho. Acho que vai entrar um capital alta para a gente agora. Bandeira da velocidade. Não importa o clima, a bandeira da velocidade sempre abana como se estivesse numa ventania. Aqueles que a seguem atravessam os intempéries num ritmo bem maior. Velocidade mais 30%, atributo caminhante e habilidade de passeio viajante. Ladrão de túmulos. É difícil conseguir cadáveres por meios legais, sabia? Perdeu uma batalha contra um exército de... Hã? Ô... Jogou. Ô... Me dá licença que eu acabei de dar uma vitória heróica. Você me dá um seguidor porque eu perdi uma batalha? Ê... Que papinho, hein? Esse jogo... 27 minutos lutando nessa porra para eu ganhar um seguidor que eu perdi. Não, tô falando que eu perdi uma batalha, velho. É um absurdo. Como é que eu mando embora essa porra? Tô puto agora, mano. Se derço mais 4, eu não taco até com quantos vampiros? Ah, pronto, né, velho. Desmorte desfeita. Ele foi derrotado, mas não perdeu a vida. Pois nem é possível perder algo que não se possui. Parece que derra o do Vlad, né? Tempo de recuperação de ferimentos, menos 4. Marujo ali... Carroça de suprimentos. O exército só pode marchar a distância que seus suprimentos suportam. Carroças carregadas de mantimentos comportam tropas maiores. Adiciona 2 unidades de montantes para novas caravanas. Mais 3 de nível de senhor recrutado para mestre de caravana. Capacidade de recrutamento global. Mais 1 e de local mais 1 para todas as províncias. Caravana concluída. Bravo. Na hora, velho. Tava precisando muito desse dinheiro. Vamos mandar esse nobre aqui. Ele vai para... Eu falo que aqui tem que passar em Sartosa. Tudo que eu tiver que passar em Sartosa eu vou morrer. Então não é o melhor caminho. Aqui eu tenho que passar pelo Império que tá cheio de mortoviro. Também não é o melhor caminho. Surpreendentemente... Ah, mas agora vai ter o Wagle aqui me atacando. Então também não é o melhor caminho. É, talvez esse daqui passando por Albion. Seja o caminho. Tá, peraí que eu já luto esse cara aqui. Eu vejo a mão de Sigmars nisso. Nunca. Heldon. Por que a câmera tá vindo aqui pra cima, velho? O jogo tá louco. Fira lá pra cima de novo. Puxa! Olha lá. Tá doidão, mano. Sim, o Plano Surefire. Eu vou marshalar os homens. Puxa! Olá, Elvin Archmage. Enfimado General! Eu já li. Melhora o porto. Vou aumentar um pouco a nossa renda. Aqui pro level 3 pra melhorar o porto depois. Kemre... Esse daqui. Fundição de ouro. Após ter caído da montanha, o ouro é fundido em barras ou punhado em moedas imperiais. Vai reduzir em 3% a manutenção de fantasmas com pistola de todos os exércitos aí. Vai ajudar. Tá. Bom, já fiz os cavaleiros de mortes, já fiz esse daqui dos cavaleiros de tal. Eu acho que o de Sigma eu não fiz. Liberaria os cavaleiros grifo aqui, né? Ou eu poderia fazer isso aqui que aumenta todos, né? E aí? Oh, vai. Na verdade, peraí. 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 Onde fiz a taverna foi aqui? O que eu preciso para liberar esse cavaleiro aqui dos caçadores? Também a forja, então com esse daqui, aí aqui em Camry faz esse daqui da cavalaria Pode melhorar esse daqui Mais dinheirinho aqui, sempre bom Mais dinheiro igual a de copas melhores Aí, você Colocar esquipão e circo Se você manter com que eles sejam burros e manter eles pobres Não, pera, se você manter eles burros, eu vou manter eles pobres Jean Van de Kuyper é o general dos generais das tropas estaduais de Maremburgo Mais cinco de nível de senhor recrutado quando ele tiver guarnecido em Maremburgo A casa Van de Kuyper O que isso aqui ganha? Dilema? Os Van de Kuyper são, de longe, a família mais rica e poderosa das dez grandes famílias de Maremburgo Rastejando seu caminho de poder Antes da independência de Maremburgo Com brutais negociações Eles são os verdadeiros líderes da direto... Diretocracia? Embora sua teia de clientes e contatos Com sua teia de clientes e contatos eles comandam os blocos de oito votos Tá, vai vir algum dilema aí que eu não sei qual é que é Mestre orador de Burgerhoff É, não tem nem como pegar isso aqui na real Pior que é bom o negócio, hein? Mas faltou dinheiro, não sabia que ia ter gastado dinheiro O mestre orador de Burgerhoff é um populista, demagogo e corrupto Ainda assim, seu talento com palavras e discursos Fez com que ele ganhasse suporte até da classe mais baixa Eles veem ele como um de sua própria espécie e classe Pouco eles sabem que o orador apenas procura poder e dinheiro E senta entre aqueles cujo próprio suporte ele despreza Nossa, tô lendo o texto do Brasil isso aqui, velho Ele fez uma proposta ameaçadora Oferecendo seus serviços e assim o suporte dos seus seguidores E o suporte dos seus seguidores por um preço Tá, ninguém ameaça o Van de Kuyper Não sei que eu vou ganhar aqui, mas enfim O que? 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 O inquisidor aponta seu dedo através do campo de batalha e acusa o inimigo da heresia suprema Com esse daqui Manterá a linha também Os comandantes dos exércitos O que? O que mojbos tá jogando? Vários Mas você pode dar uma olhadinha aqui Pre Soltaumbeneta Beta Sigma Archelector! Protector dos fracos! Aqui para servir. Sigmarite Arch Lecter. Minhas palavras são tão mortas como eu. Esse cara não alcança a Crudenwald ainda. Então eu vou pegar a Helium de volta. Pode colocar aqui... Crescimento mesmo. Vamos tentar de novo reconstruir a parada. Minhas palavras são tão mortas como eu. Tem que arrastar alguém para brigar com ele também. A galera não está se prontificando o suficiente para ajudar a salvar o Império. Naturalmente eu poderia fazer só um, ele virar meu vassalo e ter que entrar em guerra. Embora eu não queira fazer o Calfrans de vassalo, eu tenho que pegar a cidade dele depois. Quem chamou? Quem chamou? Quem chamou? O capítulo está resolvido! Veja a morte! Revenção de Sterling! Mortar! Veja a luz da Sigma! Veja a luz da Sigma! Para a Sigma! Muito bem! Veja a luz da Sigma! Veja a luz da Sigma! O Império nos enxerga! Nós obedecemos! O que é isso? O que é isso? A Revenção de Sterling! E aquela máquina! Para a Cometa do Twin-Tail! Para a batalha! Sigma fala para mim! A Cometa do Twin-Tail! Vem lá! Cometa do Twin-Tail! O que é isso? Cometa do Twin-Tail! Sim! Muita agora! Vamos atingir! Estava agindo de lado por hora! Desenvolvimento! Recompensar! Não! Ligue-se! Rapidamente! Volta lá! Para a espalha do Twin-Tail! Volta ao ordem! Projeto! Sim, meu Lorde! Filipe-nos! Glória, espera! Maravilha! Move-se! Sigma nos guia! In the native Seeker! Yes, sir! Ready for battle! Attack! We still have the intro! Trots bowmen! Yes, General! Tight position! Detachments move! Moving! Free company! Sigma's will! At once! Ready to fight! Hit the battle! Awaiting orders! The battle has won! Stalin's Wymen! Forma um rango de estrelas! Se tivesse colocado as três escadas, como eu tinha pedido, já tinha todo mundo lá em cima. Viva o poder! A fé é minha espécie! A fé é minha espécie! A fé é minha espécie! Vem pra cá, vem pra cá e quebra esse portão aqui. Tá cheio de arqueiro sozinho ali atrás. A fé é minha espécie! For heaven and heaven! Loaded, sir! Moving now! Quicker! Very well! Charge! By Sigma! Free company! Form a ring of steel! By Ulrich's wrath! Get them! Black powder blast! Forhounded hammer! High Priest! That's an order! To war! To war! Ready for war! Sigmar guides us! By Gal Maras! Hold and drive! By the chase, Griffin! Gal Maras! Hold and hammer! Destroy it! Free company! Free company! Missiles are ready! Prepare for combat! Quebra o bagulho aí, bicho! Aí, boa boa boa! Vem pra cá agora! To battle! To battle! Swordsmen! Sigmar commands! Climb! Climb! Moving now! Quick march! Climb! Climb! No Laker! No Laker! Battle ready! Sigmarira vai... Inferno! Enferno! As perdias! Muito arqueiro, muito arqueiro! Não! Estou indo! Enferno para o poder! Fire! Para o Brasil! Para o Helden Hammer! A Cielta! A Revenção Stirling! O que é isso? Entendido, faça posição! Sai fora, amigão! Atenção! Atenção! Faltar mais do que ele! Atenção! A velocidade! Atenção! 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 Formação! Vamo de novo Vamo de novo O Império está em guerra A batalha espera Ataca! Para a batalha Nós servemos o Império Vamo de novo Vamo de novo Eu estou pronto Vamo de novo Vamo de novo Vamo de novo Pống Ko Sempre계im Vamo de novo L success Vamo de novo Vamo de novo Membro Meraz Vamo de novo Vamo de novo Corre lá, voca. Corre lá que precisa da sua ajuda ali em cima. Essa toira quase tá foda. Nós servem o Emperor! Cross, foal, men! Ten gunners! For the warhammer! And speed! Glory awaits! Take the ground! With speed! As you say, it shall be... To war! The Empire! Very well! For the warhammer! Sigma! Crash them! Sigma guides us! State troops ready! Attack! We await your orders! Take the ground! Hound and hammer! Take position! Charge! To combat! To combat! To combat! To combat! We obey! We obey! For the Emperor! Grand Filgenist! They are using three companies! To glory! To combat! Feito! Quickly! I can't see anything! We த everything! We obey the Emperor! We obey the Emperor! End run! Impressa! Direction! Add the wheel! Get aim! Kill my launch! Quick march! Sim, senhor, rapidinho! Houda, drive! O fé é minha shield! Em nome de Sigma, será que... Heldenhammer! Resolência! Próximo! Sigma! Warrior Priest! Houda, drive! Houda, Houda! Tempo de Ruminas! Tempo de Ruminas! Tempo de Ruminas! Tempo de Ruminas! Sim, meu irmão! Isso está em ordem! Os deuses de abençoamento! Próximo, senhor! Gratulência! Felizão! Mercado! Tempo de Ruminas! Tempo de Ruminas! Sim, Sigma! Ative! 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 Qual o objetivo, general? 3 companhia! Esse catapulto é uma mira divina, velho! Queria duas dessas pra mim! Ative! Para! As catapultas! Forte! Formação! Merch! Estão com as armas! Ative! Para lutar! Quem vão! O que é o que é o que é o que é o que é? Que beleza, vou deixar a bitch arqueira aqui ainda Senhor! Formação marcha! Eu sinto aqui! A gente vai chegar no meio do caminho Mais arqueira. A histories joga, cadaddue! Demonstrate sobre Show Bl princi Estão castigando o nosso amiguinho aqui, viu? SIGMAR! Missiles at the ready! The temple of Rubenach! High Priest! In the name of Sigmar! Crash them! Sorcery! Charge! Bring weapons to bear! Charge! Keep clear! Understood! Quickly! Ready for battle! Great swords! Yes, my lord! Shields are... The temple of Rubenach! I am Valkmar! SIGMAR's will! You're back now! Quick march! Very well! With haste! Good luck! Good luck! Good luck! Good luck! Quickly now! What do you think? We are there! Good luck! We have to! We are ready! We have to fight! The temple of Rubenach! To battle! Lá! Cresce-los! Estou esperando ordens! Para Heldenhammer! Agora! No nome do Sigmar! Para o Emperor! As armas prontas prontas! Prontas! Vai! Sigmar! Minha garra! Minha garra! Vai! Olhe para o céu! Agora! Sim, meu amor! Onde é o Sigmar? Prontas para a guerra! O Imperio entrou! Prontas! O Xabit morreu! O Tempo de Lumenach! Ele luta! A velocidade! Sim, senhor! Pronto! Pronto! Free company! Não vai lutar por aí não! Vem pra cá! Porque o Volker Mano está meio ocupado ali, está quase na merda também! Vou segurar mais ele que ele está no Linear de Cura! Tem que deixar o Lutero brilhando demais! Hanus! Entendido! Redcarrar o Templo do Rubinach! Tempo do Lumenach! Tempo do Arban de Cura! Com o Orangos! Começa pra eles ficar espertos aí. Doutor Who's é com você agora, velho. O montante também é com você, garoto. At speed! With speed! With haste! Don't give them an inch! The Empire! Quick march! Fire! Formation march! Charge! Understood? At range! At speed! For Heldenhammer! He has lost the enemy! At range! At once! At speed! Immediately! It's against Sigmar's future! Goal Morass! Sigmar falls! Sigmar wins! Without delay! At once! Quickly now! To the War Harbor! To the War Harbor! At speed! Sigma! They will pay! Get them! Formation march! Take position! Take position! Take position! Goal Morass! Take position! Take position! Grand Theogenist! Vamos agora! Power Heldenhamer! Diga-se! Obvideirs! Não, 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 não! Nós estamos usando o Dark Force para chegar aqui. Nós somos o Heir de Sigma! Obvideirs! Obvideirs! O que é o meu guarda? O que é o meu guarda? O Sigma? Muito bem! O que é o SIGMA? 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 Sim, senhor! Rápido! As armas são suas! Não se desligue! Preciso de um ataque! Só falta o SIGMA que está no meio. Sim, meu senhor! O que é o SIGMA? O que é o SIGMA? O que é o SIGMA? Não, não! Não, não! Não, não! Isso é uma ordem! Para o Warhammer! Não, não! Não, não. A ordem! Nosso ordem! Inscreva-se! Quando na sequela do Chefe, Luz! Com a Cia, Gryphon! Não, não! Veste o Lucas? Temos um ataque! Com a velocidade! A CIDADE! A CIDADE! A CIDADE! Muito bem! X1 LIXO! A CIDADE! A CIDADE! Feche o tempo de SIGMAR! A CIDADE! A CIDADE! O que é que é bom mesmo? O que é que é que é que é o Altar de Sigmar? O conhecimento é o poder Aqui vai bufar todos os demigrifos Todos os tanques Põe aço verdadeiro Um bom aço forjado pelo império É tudo o que um soldado estadual mais quer Ao enfrentar os múltiplos inimigos em combate Armadura mais 6 Força de armas mais 9% Para montantes, cavaleiros marinhos E cavaleiros de demigrifo do exército Depois que eu vou pegar uns demigrifos Vou colocar aqui Pode colocar o selo de Sigmar Para resistir a projétil Discípulo de Volkmar O sorriso enigmático Enigmático Agora falei certo Que aparece no rosto do teu Teotologista Toda vez que o nome O nome de Luthor é mencionado Fez com que muitos pensassem que o velho Teria alguma coisa importante Sobre o destino final de Luthor Ninguém sabe ao certo Os motivos do grande teo Como é que é o negócio? Teotologista Como é assim, né? Esqueci Foda-se Mas qualquer que seja o caso Esse guerreiro solitário Do sacerdote Sigmar Continua sua cruzada sagrada Contra a escuridão Lutando com nada além de sua fé E o poderoso Giro do seu poderoso martelo de guerra Liderança mais 8 Força de armas mais 10% Para peles verdes Escaven Elfos negros Homens feras Guerreiros do caos Demônios do caos E Norska Orders Tem dois marcos para fazer Ah Tem Coisinhas importantes aqui Os lobos de Ragnar E o marco é level 3 Então eu tiro isso daqui Por hora Se bem que Pera aí Depois eu tiro Sigmar Me dê força Vou pegar mais um montante aí Que o montante ajuda pra caramba Eu vou marshalar os homens Olá, Elven, Archmage Agora Economia de artesãos Não há comércio Sem um recurso Para ser comercializado Para construir um local Que prevaleça De comércio do Império Alguém precisa aprender A arte de produção Artesãos Fora de Marimburgo Aprenderam como Padronizar e perfeccionar A sua A sua obra Vai produzir 5 onças 5 fornadas na região local E mais 15% De Construção de comércio Para todas as províncias Da facção A coragem A coragem Você Não vai fazer nada Porque não tem dinheiro Sim, general Protector Of the weak Eu queria colocar aqui Esse pequeno bostinho Por mais montantes Mas pra isso Eu vou ter que tirar Alguma construção Tira isso daqui Dá pra esperar um pouquinho Só porque O que a gente está brigando Aqui em cima Não é fácil Eu acho que É Não é fácil Não é fácil Para as províncias Dois turnos, apesar da posição, vão ficar prontos. Tchau, tchau. 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 Você vai gostar do peru. Tchau. 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 athleticismình if thrilled. It's got it. What does the emperor say? Ready to serve. Champion of the enemy. Dance with this, Velton, would you? I serve sigma. É que eu estou com muralha agora, hein? Sigmarite Arch Lecter Eu vou marshalar o banho O que o Emperor pediu? Sim, meu senhor Limitless talento Eu sei o meu destino Eu não queria que o Ludwig vá se voltando porque eu não quero usar ele Ele está só roubando minha renda O instrumento de Sigmar, eu espero Sim Sim Provavelmente eu vou ganhar mais comércio fazendo com os anões aqui Bem-vindo, amigos do Dawe Ok Pronto Pronto Honorable para os seus ancestrais Tudo bem Tudo bem É, aumentou um pouquinho ainda Não o suficiente, mas... Tá bom, né? Provavelmente eu vou mandar esse Zer depois Acho que vou mandar ele para atacar esse rei terrível aqui, ó Antes que ele se torne um problema E aqui também, Infirus Eu vou ser all-powerful Então, o único livro de Nagarit que está perto de mim é esse daqui O resto, vixi... Lá Lústria, Nagarron, de meio do Império Aproque-nos, amigo, e faça sua oferta Sem nem para que espalhar tantos É de boa, é bom que a galera gosta de campanha do Império Então, quanto mais prolongar, melhor para o canal Tchau Tchau Então, acho que eles usaram o mesmo código dessa campanha do Reis Atomo Para spamar os livros, né? Só mudaram a recompensa Vamos lá Dpnp Mais ou menos E aí, filha É, mas o microfone está ligado Espero que vocês não tenham escutado, gente Olha... Fui Fui Faz? Mal ou mal de... Nossa, o Malobald vai atravessar a abertura inteira para atacar a gente? É isso mesmo? Não O cara está atravessando a abertura inteira, de boaça Ninguém está atacando ele E aí, Guilherme, meteu o pé, desistiu Essa galera de Laura e Lorne aqui Essa galera de Laura e Lorne aqui seriam aliados muito bons para a nossa situação, velho Não sei se eu tenho marco de cavalaria ali Deixa eu até confirmar aqui Deixa eu até confirmar aqui no mod E se eu não tiver, acho que eu vou fazer amizade com Laura e Lorne, velho E aí, eu vou esperou a abertura inteira Os dois Os dois Um dos três Mais ou menos Então, eles até greatest Um dos três Sites E aí E aí Isso Prontos para a guerra! A vontade do Sigmar vai ser! É um pergão flagelante, né? Estão tirando aí, né? Até chamar a atenção. Sistema! Preciso de companhia! Para a Cometa do Twin Tens! Sistema, cara! Rápido! Volte agora! Em nome da Cometa do Twin Tens! Eita flechinha do ídolo da pova! Muita flecha do ídolo do Twin Tens! Não se abençoe! Revenção de Stirling! Volte! Rápido! Rápido! Vem com a posição! Sim, meu senhor! Para o Twin Tens! Rápido! O poder! Sigmar! Puls! Atz! Puls! Atz! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL